É sempre a mesma coisa, um Deus nos acuda O tempo não passa, as horas não mudam Coração tá sussurrando de tanta saudade De alguém que levou minha felicidade Grudou em mim, feito tatuagem A beijo em minha frente, apenas miragem Ai, 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 meu Deus que sufoco Ai, 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 tô ficando louco Ai, 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 tá doendo em mim Quero respirar, diz que vai voltar pra cuidar de mim Ai, 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 meu Deus que sufoco Ai, 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 tô ficando louco Ai, 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 tá doendo em mim Quero respirar, diz que vai voltar pra cuidar de mim Ai, 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 meu Deus que sufoco Ai, 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 tô ficando louco Ai, 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 tá doendo em mim Quero respirar, diz que vai voltar pra cuidar de mim Quero respirar, diz que vai voltar pra cuidar de mim Quero respirar, diz que vai voltar pra cuidar de mim Essa música é conta mais ou menos a minha história Então eu quero dedicar essa música a todos meus filhos e a todos os meus netos Meu Deus, eu gostaria de saber porque A minha vida tem sido sofrer Eu já não sei o que eu devo fazer Não sei Quando será que eu vou ser feliz Viver a vida que eu sempre quis Mas esse drama não quer terminar Cansei De procurar alguém pra me ajudar Pra sair fora dessa situação Dessa maneira eu não vou suportar E as vezes Me sinto até como qualquer vagabundo Perambulando pelas ruas do mundo Sem ter ninguém pra me dar seu amor Mas minha esperança ainda não morreu Sei Cedo ou mais tarde vou ter que vencer E Se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal E Se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Eu quero que eu te conheço Eu quero que eu te conheço também Meu parceiro Toninho Da Mazilda Lá no Arame E a doutora Daiane Lá em São Luís E também meu amigo Xambrega Música Mas Minha esperança ainda não morreu Sei Cedo ou mais tarde vou ter que vencer Música E Se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música E Se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música E Se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música A outra também prometeu Não me deixar e deixou E agora quem sofre E agora quem sofre sou eu Mas o pior já passou Música Agora vem você Música 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 Já tranquei a porta do meu coração É melhor se acostumar com a nossa separação Por quantas noites que rolei sobre uma cama A tua ausência me matava a cada dia Enquanto eu chorava com o meu desespero Em outros braços de amor você sorria E com o tempo, com o inverso da história É difícil, a verdade pode crer Velho ditado, o mais puro e verdadeiro O feitiço virou contra o feiticeiro Não pense que esqueci o que você me fez É melhor se acostumar, sumir de uma vez Eu já fechei a porta do meu coração É melhor você sair com a nossa separação Por quantas noites que rolei sobre uma cama A tua ausência me matava a cada dia Enquanto eu chorava com o meu desespero Em outros braços de amor você sorria E com o tempo, com o inverso da história É difícil, a verdade pode crer Velho ditado, o mais puro e verdadeiro O feitiço virou contra o feiticeiro Alô, que saudade do meu amigo Adeli Nascimento Um dia, eu, mais um companheiro Valdo Cardoso Santamos e fizemos essa música em homenagem Ao maior cantor de brega do Maranhão Um dos caras mais importantes na música brega do Maranhão Chorou a nação inteira Parou o coração Foi morar com Deus O cantor apaixonado do povão A dele no nascimento Foi e deixou saudades Hoje é feliz Foi morar com Deus Da sua terra querida Foi e não se despediu Deixando milhões de fãs Chorando por todo o Brasil O sol entristeceu Lá no céu a lua chorou Na minha maraca sumé Foi desespero e dor Momento que trago gravado Que jamais eu vou esquecer Os meus olhos em cheiro de lágrimas Vendo Adelino morrer Sofre com a tua voz Cantador Adelino O teu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho Que tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho Que tristeza morreu na gaiola Chorou a nação inteira Parou o coração Foi morar com Deus O cantor apaixonado do povão Foi morar com Deus O cantor apaixonado do povão Adelino nascimento Foi e deixou saudades Hoje é feliz Foi morar com Deus Da sua terra querida Foi e não se despediu Deixando milhões de fãs Chorando por todo o Brasil O sol entristeceu Lá no céu A lua chorou Na minha maraca sumé Foi desespero e dor Momento que trago gravado Que jamais eu vou esquecer Os meus olhos em cheiro de lágrimas Vendo Adelino morrer Sofre com a tua voz cantador Adelino teu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora A Tânia todo dia chora A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Sofre com a tua voz cantador Adelino teu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho Que tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho Que tristeza morreu na gaiola Alô você Aqui é Zé Onito ao vivo Quero dedicar essa música Aos caras mais importantes Que um dia passaram na minha vida Meus grandes amigos Valdico Soriano Adelino Nascimento Bartô Galeno Evaldo Cardoso Oswaldo Lemos E um beijo especial a meu neto Roja Amigo Por favor, leve essa carta Entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém falar em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Por favor, leve essa carta Entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água Com os olhos rasos d'água Se a cartinha falasse Se a cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Tem no peito uma paixão Tem no peito uma paixão Se a cartinha falasse E aí Então Tchau E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.